A Estocar agora acelera de forma mais sustentável, já que passa a neutralizar as emissões de carbono de todas as etapas, através de uma parceria com a Orma, empresa especializada na construção de uma economia de baixo carbono. Essa compensação é importante porque é uma forma efetiva de atuar no combate ao aquecimento global. Na Estocar, ela vai ser feita através da alocação de créditos de carbono em projetos socioambientais variados e confiáveis, selecionados pela Orma. Agora, você quer fazer a sua parte também? A Estocar e a Orma te dão a possibilidade através da plataforma Orma Autos, na qual você pode calcular as emissões do seu carro e também fazer a compensação. É muito fácil, olha só! É só acessar a plataforma www.stockpraseries.com.br barra Orma Auto e em poucos passos você calcula e neutraliza suas emissões automotivas. Primeiro, você fornece algumas informações sobre o seu carro, como tipo, ano e qual combustível ele usa. Também fala um pouco sobre o seu estilo de direção e de como cuida do seu veículo. E aí, a plataforma calcula instantaneamente as suas emissões. Depois, é só você pagar o valor correspondente e pronto! E aí, gostou da novidade? É Estocar mostrando mais uma vez que está em sintonia com a inovação e te dando a oportunidade de fazer o mesmo. Tá aqui, ó. Orma Auto, Estocar, não deixe de participar.